Presidente Unimed, será da Eliva Brichel ou os senhores já fecharam a definição de uma holding para gerir a rede hospitalar? Exato, fecharam uma holding. Nós criamos uma guia limitada, nós construímos uma policlínica no PECEN, hoje estamos construindo um hospital em Limoeiro do Norte, vamos construir uma policlínica em Tianguá, ampliar a policlínica nossa lá de Cratarúis e com essas unidades, constituir de forma de limitada, nós, no dia 11 de setembro, já colocamos a Assembleia Geral extraordinária das novas Unimed filiadas para nós construirmos uma holding a fim de captar recursos estéticos para dar uma infraestrutura na área de saúde de todo o estado do Ceará. Hoje está bem a Unimed Ceará, apesar da crise? A Unimed Ceará está muito bem, nós estamos trabalhando com muita qualidade e acessibilidade. O nosso objetivo é facilitar o acesso da população a uma medicina de alta qualidade. a Unimed Ceará.